Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, estamos em mais uma lenda nova trazendo aqui para vocês. Se liga só a casa que a gente está. Sinistra né, Thiago? Só de olhar aqui por fora. Vocês acharam ela sinistra, né? Agora Thaís, dá um giro, o pessoal vê aonde a gente está. Cara, a gente está no meio do nada, no meio de um canavial. Galera, estamos no meio de um canavial, aqui nessa casa foi nos passados que ela é assombrada. E dizem que aqui nessa casa morava uma família, diz que era uma família até grande que morava aqui na Thaís. Era pai, mãe, dois irmãos, aí eles eram casados, as noras moravam juntos, diz que era uma família grande que morava aqui. O casal tinha dois filhos e os dois filhos já eram casados e morava aqui com as suas esposas também. Morava todo mundo aqui, diz que eles trabalhavam aqui na parte da cana, tudo. Isso há muitos anos atrás, pessoal. E dizem que um desses filhos, ele chegou meio bêbado, meio doido em casa e começou a discutir com o pai, brigar com o pai. Não sei, foi alguma coisa, parece que de serviço, foi nos passados. Diz que começou a discutir com o pai, aí o pai começou a discutir com ele e diz que ele começou a brigar. Diz que ele pegou a faca para poder dar uma facada no pai e a mãe entrou na frente para poder separar a briga e diz que ele esfaqueou a mãe dele. Deu uma facada, diz que pegou no coração e foi fatal. Diz que ela morreu na hora. Diz que depois disso o pai pegou e expulsou ele de casa. Diz que foi o maior transtorno, né, Thaís? Isso. Diz que foi bem triste. E muita gente diz que a casa ficou assombrada pelo espírito dessa mulher, dessa mãe. Diz que é ela que assombra. Então, hoje a gente veio aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento, ver como que é essa casa, para a gente estar voltando à noite para fazer a investigação, ver se realmente a casa é assombrada, se é isso mesmo, né, Thaís? Isso. Porque foi nos mandado essa localização e falar da história, mandaram lá no meu Instagram e a gente veio aqui para ver. Então, o que você acha, Thaís? Sinício, né, Tiago? Muito sinício. É triste, né? Muito. E depois acabaram todo mundo se mudando, né, Tiago? Sim. O pai também faleceu e ficou a briga de herança. Até que acabaram vendendo e agora já é outro proprietário, né? É outro proprietário. E dizem que a casa é assombrada. Então, a gente não sabe se realmente ela é assombrada, se foi isso mesmo que foi nos passados, né, Thaís? Aham. Que foi mandado para mim. Então, a gente veio aqui para reconhecer. Quase que a gente não acha isso aqui também, né, Thaís? Nossa, foi difícil, hein, Tiago? Foi difícil, galera. Nós estamos no meio do canavial do nada, assim, ó. Aí eu consigo me encontrar ela. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Thaís, ó. Vamos ver aqui por fora. O canavial, ele dá dois de mim. Altura, né? Altura, cara. Ele dá muito alto isso aqui. Tem umas canas que estão tombadas aqui. Mas vamos lá para dentro, vamos olhar na casa. Pessoal, a gente não entrou ainda. Vamos entrar junto com vocês. Vamos ver como que é essa casa. Tiago, e vamos tomar cuidado com cobra, porque no meio do canavial tem cobra. Você falou, chegou a me arrepiar. Bora bem para o chão. Aqui já é uma área, né? Uma área grande, ó. Pode ter cobra. Olha tudo para cima aí. Cara, você falou de cobra. Não, se liga só, mano. Olha aqui, galera. Eu tenho medo de cobra, velho. Vocês não têm noção. Aqui é uma área bem grandinha. E aí já está sem porta, né? Já está aberta. Nossa, cara. Olha essa casa. Nossa senhora. É grande demais, cara. Parece uma escola, meu. Nossa. Licença. Licença. Olha a porta, ó. Aqui deve ser uma sala, tá isso? É, sala grande, ó. Janela, roubaram, pelo jeito. A família era grande, né? Era. Eu acho que eles construíram essa... Eles disseram que eles eram bem financeiramente, né? Sim. Eu acho que eles já construíram essa casa pensando nessa... Eles moraram todos juntos. Que já tinham um casado, né? Ó, aqui era a sala, então. Olha aí, tem colchão, Thaís. Cuidado, hein? Olha o Tete Aranhas, hein? Cuidado, isso aí cobra, né? Esse colchão. Olha aí, filma ali. É fio, ó. É muito grande esse quarto. Quer como é que ele ia filmar? Passa a mão do meu cabelo, Tiago. Postei ali. Vem. Pessoal, vamos entrar aqui. Tem lápis de frio aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Eles vão enxergar ali, ó. Olha, galera, ó. Aqui é a janela. Janela. Colchão. O que que é? Peraí. Onde? Onde de frio aí, atrás? Ah, sim. Eu tô meio que de composição. Verdade. Aí eu acho que ele descia o negócio da televisão, ó. Tira o dedo de baixo. Aí eu acho que descia o negócio da televisão. Pode ser. Então ali era um quarto. Olha o coração. Aqui era o quarto. Um quartinho grande também, né? Eu acho que roubaram tudo a janela, Tiago. Ah, ele é tão roubado. Como fica num lugar isolado, pessoas roubam. Sim. Ó, mostra aqui o pessoal vê. Ó, é só cana, cara. Esse é espinho, tá? Tenha cuidado. É só cana. É cana, pessoal. Sobe isso aqui, ó. O que que é aí? Será que era banheiro? Eu acho que era a telejaneta. Ó, tem um sapão ali, hein? Tem alguém aí? Escutou o braço. Uou! Uou! Ai, Tiago, que susto. Você veio me empurrando. Foi um morcego. Eu acho que ele tava andando no... No teto, véi. Cara do céu, que susto. Você quase me mata. Eu perguntei, tem aí um negócio com o pulo, véi? Não é nem só, acho que tem gente aí. Tem alguém aí? Que sinistro, véi. Ele foi pra aí? Não me ia pra cima, não. Ele foi pra tal. Ó, tem outro... Outro colchão aqui, pessoal. Mano do céu, cara. Eu achei que era uma pessoa que tava aqui dentro. E aqui? Ah, ele deve estar em cima, ó. Nem vou nomear. Mas vamos ver aqui pra mim aqui, então. Tá isso? Cara, é muito grande essa casa. Mano, parecia passo. Parecia. Eu acho que aqui era o banheiro. Eu acho que aqui era o banheiro. Eu acho que aqui era o banheiro. O primeiro quarto devia ser do pai e da mãe. Aquele ali devia ser das crianças. Talvez eles tinham os dois irmãos. Talvez tinham algum filho, né? Os netos. E aqui é os dois quartos mesmo. Tipo assim, do irmão e do outro. Com a esposa, que é o mesmo tamanho. Ou visita, alguma coisa assim, né? O que a gente sabe é que era um casal com dois filhos e as noras. É que a gente só fala por causa que esse é menor, né? É. Diz que a mãe morreu aqui na hora, né? Diz que foi pra dar uma facada no pai e ela entrou na frente e pegou o peito e o coração. Imagina o remorso. Nossa. Bêbado fazer isso, cara. Diz que estavam brigando por causa do serviço. Por causa do não sei que lado de serviço. Eu não vou olhar pra cima, não. Cara, é uma casa grande pra caramba. Não é melhor. Vem aqui. Não, pode vir. Só tampa o pescoço, hein? É tampa o pescoço. Se tiver, cobra. Tem alguém aí? Esse quarto aqui é o mais estragado. Eu acho que por causa da telha ali, ó. É. E aqui era a cozinha, né? Aqui era a cozinha. Bem sinistra também, né? Sim. Deixa eu ver, peraí. Um, um, dois, três, quatro quartos, Thiago. Quatro quartos. Quatro quartos, mas a sala, a cozinha, cinco, seis, sete cômodos com banheiro. É. Gigante essa casa. Acho que aqui ficava fogão, ó. Pode ser. Marca de gordura. O que é? O que é? Ah, uma área. Deixa eu ver. Eu acho que aqui era um fogão a lenha, ó. Tá vendo que tem as marcas de fumaça? Não tá tudo. Tá estranho agora. Tá estranho, cara. Parece que tem gente observando nós. Não sei, tá estranho, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, literalmente é tudo cana, 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 cana. Deixa eu ver aqui. Vamos sair por aqui, ó, que daí nós conseguimos ir olhando por fora. Vai de cima. Olha o tamanho dessa casa, pessoal. Thiago, ela é muito grande, cara. Cara, grande demais, Thais. O que você achou? Nossa, achei sinistro, velho. Ainda mais aquele morcego ali. O que você sentiu aí dentro? Você acha que tem alguma coisa sobrenatural aí? Tem. Gente, olha aqui, ó. Um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos. Cara, é gigante essa casa. Eu acho que pela imagem não dá pra ter a dimensão do tamanho que ela é, né, Thiago? Cara, essa casa aqui é muito esquisita, cara. Muito esquisita. Tem alguma coisa aqui. E não é coisa boa que tem nessa casa, velho. Pode ter entidades também que se apostam, né? Por causa que é muito tempo abandonada. É, o espírito da mãe pode até estar na casa. Sim. Mas tem coisa ruim aí também, cara. Dá pra sentir. Vamos até ali pra ver ali. Vamos. Ó, tem um pedaço de ferro aqui, ó. É. Gente, é grande, hein? Você olhando assim de frente, você não dá nada pra essa casa. Não, Thiago, você imagina isso daqui de noite, cara. No meio do... Nossa senhora. Ó, aqui é a sala, o banheiro e a cozinha. É. Galera. Sinistro. Você acha que você quer vir aqui de madrugada? Quero, quer. Quero vir muito aqui nessa casa de madrugada, cara. Deu pra sentir um negócio muito forte aqui dentro, cara. Sinistro, velho. Sinistro demais. Sinistro. Vamos voltar de madrugada. A gente vai ter que pôr a bota. Vim com bota. É porque de noite, Fê, as cobras... Galera, casa sinistra. Sinistra, sinistra, sinistra. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos. O canal crescer cada vez mais. E se você tiver alguma lenda aqui no Paraná, manda lá no meu Instagram. O link tá aí na descrição. Manda lá. Manda a localização. Conta a história que a gente vai fazer a investigação. Vamos fazer a exploração. E vai pra investigar, né, Thaís? Isso mesmo. E nesse vídeo aqui, eu quero saber quantos anos vocês têm. Comenta aí embaixo pra mim qual é a idade de vocês, que o casal Furacão quer cada vez saber mais sobre nossas escritas. É isso aí. Já pra informar, eu tenho 18, a Thaís tem 29. E deixa aí nos comentários quantos anos você tem. Sem mentira, igual o Thiago. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho